Fala aí galerinha pessoal inscrito no canal do Jonin, como é que você está? Tudo tranquilo? Beleza, joia? Começando aqui mais um dia de trabalho aqui, né? Começando aqui nossa rotina Depois de quatro dias de folga, tamo de volta Tamo de volta aí nas estradas aí, hein? Ai, ai, IBR 060 é o palco do momento, hein? Tamindo aqui pro... Vamos carregar ali perto de Jatai, chegando em Jatai Vamos carregar pra Corteva, Itumbiara, Goiás Beleza, pessoal? Tava meio sumidinha aí uns dias aí, mas... Que nem eu falei no último vídeo lá, é... Quando a gente pega folga, né? Aí fica meio complicado aí Mas tamo de volta aí Firme e forte de pé na patroa aí Passando aqui agora Próximo a Iveco A Iveco aqui em Rio Verde aqui, ó Ali é a concessionária da Iveco ali, ó Ali é onde tem os... As naves ali, ó Da Iveco Positiva? Tá só um espiado aí pra vocês verem Olha lá É... É... Ó, tem um azul, um vermelho lá dentro Um branco Vamos lá Isso aí, galera Vamos andar aqui uns 100km aqui Andar uns 3 de terra só Fazer um carregamento E partir o Itumbiara Se Deus quiser, até umas 6h da tarde Nós já estamos lá em Itumbiara já Um jeitinho pra descarregar Aí é só alegria, né Agora bora trabalhar firme aí Pegar firme e forte aí Da última vez aí Eu fiquei 29 dias trabalhando Agora Agora tá começando a safra aí Da Cordeva, né Da Bayer Provavelmente Ou Natal Ou Ano Novo A gente deve passar aí Na... Na rodagem É mole? Vai vendo É... Vida de caminhoneiro é assim Tem boca, não Esse negócio aí de domingo, feriado e... E dia santo e... Tem isso, não Vida de caminhoneiro é desse modelo É isso aí Tem que trabalhar, né Alguém tem que... Dar início aí no... No processo aí do... Desenvolvimento aí, né Porque quem... Tudo começa no agro, né Tudo começa ali no campo ali, né Ali é que começa a... Começa a riqueza ali E distribui pro... Pro resto aí do... Dos lugares aí Positiva? Isso aí BR-060 Chegando aqui perto do... Anel Viário Bem aqui na frente aqui, ó Tem o Anel Viário Pega a direita Sai lá na GO-174 Aquela que liga Rio Verde A Montevideo E eu tô meio... Melhorando agora da... Recuperando agora da gripe Tava meio gripado um dia aí Tô até com a voz meia... Um pouquinho... Um pouquinho estranho aí, né Mas agora... Tá melhorando aí Tomar um remédio ali Outro aqui Vai ficar só o ouro Tantação de soja aí, ó Né Tá só aí Eita doido Tá verdinho ainda, hein Ah, tem... Falar uma coisa aqui Pra quem é inscrito no canal aí E quem tiver... Quem assistir esse vídeo Topar comigo por aí Tá? Pode pegar comigo aí Um chaveirinho aí Que vai ser o brinde aí Que eu tô distribuindo aí Beleza? Um chaveirinho É... Cordinha de... Dessa tipo em moto Mas quem topar comigo aí Que vê o vídeo Pode falar pra mim aí Que eu tenho aqui pra... Pra distribuir Beleza? Então por agora, pessoal É isso aí Por agora Né Deixa eu acelerar aqui Chegar na roça lá logo Porque... Tem que aproveitar E ver se carrega antes de chover Porque se chover Aí complica, hein Aí se tudo der certo Mais tarde aí Eu faço outro videozinho aí Um trajeto aí de... Um trajeto de... Já tá aí pra Rio Verde Outro de já tá aí pra... Lá pra Itumbiara Nós põe outro videozinho aí Beleza? Mas então é isso aí Uma boa semana pra todo mundo aí Um excelente dia Com aquela proteção divina De sempre E... Tchau, obrigado